E nós começamos esta edição do Brasil em Dia com a sanção pelo presidente Lula da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. A lei é fundamental para o funcionamento da administração pública, já que estabelece o volume de despesas e receitas do governo federal. Para este ano, são R$ 5,5 trilhões em receitas e o mesmo valor em despesas, já que a meta é fechar as contas públicas sem saldo negativo. O chamado déficit fiscal. Acompanhe na reportagem de Graciele Bittencourt. A Lei de Diretrizes Orçamentárias aponta as prioridades do governo para o ano. Entre os pontos mais importantes do texto sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está a manutenção da meta de déficit fiscal zero para este ano. Isto quer dizer que os gastos federais não podem ser maiores que o valor arrecadado com tributos e outras receitas. Ficam de fora desta conta os recursos destinados ao novo programa de aceleração do crescimento, o PAC, com valor limitado a R$ 5 bilhões. A LDO também estabelece um teto de R$ 4,9 bilhões para o fundo eleitoral, que pode ser utilizado pelos partidos políticos nas eleições municipais de 2024. 34 itens foram vetados. Um deles foi o cronograma obrigatório que o Congresso definiu para a execução das emendas parlamentares. O texto aprovado pelo Congresso fixava o pagamento integral das emendas até 30 de junho de 2024. E o governo avaliou que, além de não ter previsão constitucional, este trecho feria a Lei de Responsabilidade Fiscal. Outro item vetado foi a possibilidade de destinação de recursos para a construção e conclusão de obras em entidades privadas sem fins lucrativos. Pontos que separavam verbas específicas para programas educacionais ou impunham a obrigatoriedade de reserva de 30% de obras do Minha Casa Minha Vida para cidades pequenas, também ficaram de fora da Lei de Diretrizes Orçamentárias.